Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí no meu canal, né? Rotina daqui aí, sejam muito bem-vindos, né? E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui, né? Algumas comprinhas que eu fiz. Me acompanhem aí. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma encomenda minha que chegou da Shein. Né? Vou abrir aqui. Né? Estava esperando aí algumas blusinhas. A gente vai começar por esse daqui, tá? Essa blusa aqui eu comprei ela pra nu. Eu gosto bastante aí de blusas, é meia estação. E essa aqui também é uma delas, né? É preto e branco. Gosto muito dessa combinação de cores aí. Preto e branco é um tono, assim, é básico, ao mesmo tempo elegante, né? O que eu posso perceber aqui da blusa, eu ainda não vesti, tá? O tamanho dela é XS, né? O PP. O material do braço, né? O preto, ou a parte do pescoço, é mais grossinha, tá? Eu não havia notado, assim, pela foto no aplicativo da Shein. Mais grossinho, enquanto esse aqui é como se fosse um pouco transparente, né? Mas acho que não que é um transparente que incomoda muito. E é tipo um tom mais elástico, assim, parece ser lanca. Ó, aparentemente eu gostei muito, né? Dessa escrita, eu gosto, assim, desse tipo de blusa. Depois eu vou experimentar. Aí, gente, eu comprei também essas duas blusinhas aqui, né? que Shein Kids são pra presente, tá? E não são um presente surpresa. Então, quem for receber, né, e estiver me assistindo aí, já sabe, tá? Já sabe. Depois eu vou deixar o link pra vocês, tá? Quem tiver interesse. Olha que linda. Ela veio um pouquinho amarrotada, né? Depois eu vou dobrar ela direitinho. Ela é designer flu-flu, né? Tem o pescocinho aí alface. Estilo alface. Eu achei bem bonitinha. Ela, eu acho, ela acha que ela estica, né? Tipo assim, pra pessoa que vai receber, acho que vai gostar, hein? Acho que vai gostar. Aí eu comprei essa do Tom Rosinha. Tem essa outra aqui, que é do Tom Parecido, né? Esse é um modelo parecido. Só que ela é pretinha. Com coraçõezinhos brancos. Também é o mesmo design. Somente que tem o ombro. Eu achei bem bonitinho. Eu achei bem bonitinho. E elas são meia estação também. Gostei bastante aí. Então, gente. Dessa vez, a comprinha aí foi mais, foi isso mesmo, tá? Foi só essas três blusinhas. E comprei também essas pecinhas aqui. São protetores anti-colisão, né? Pra colocar aí na quina dos móveis. São quatro. Vou colocar daqui a pouquinho pra vocês terem aí uma visão. Gostei bastante das compras, né? Pra ficar totalmente aprovado aí. Então, eu vou estar experimentando a blusa, né? E ver aí se veio no tamanho aí adequado ao meu corpo. Pessoal, eu já vou colocar aí, né? Veio essa fita, né? Fita dupla-faça aí pra tá colando na superfície. E depois no móvel. Vou tá fazendo aí os procedimentos pra já tá começando aí a colocar nas quinas da minha estante Homer aí. Pessoal, já vesti minha blusinha aí, né? Gostei bastante dela, tá? Gostei, acho que vou usar ela mais assim, abertinha, né? Mas também tem a opção, né? De usar ela aí fechadinha. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Como vocês puderem ter visto. Eu coloquei aí, né? Os adesivinhos aí, né? É anticolisão nas quinas da estante. Vocês podem ver? Coloquei nas quinas, assim, que eu julgo ser as mais perigosas aí, né? Da estante. E as que mais o meu filho, né? Tem contato. Então, né? Ficou assim. Gostei bastante, né? Foram só quatro. Mas de acordo aí com que ele for andando mais pela casa, eu vou ir comprando, né? As melhores opções aí, de acordo com cada ângulo aí do móvel. Bom, então isso aí foi o meu vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram, né? Deixa o joinha. Ativa o sininho aí pra receber a notificação. Sempre que eu for estar postando vídeos novos por aqui, né? Se vocês gostaram da minha compra também, né? Deixa nos comentários, né? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.